Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 8 a 11. E essa passagem diz o seguinte. E esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós estamos aqui dando sequência aos nossos estudos. Na semana passada nós estudamos aquela passagem que é anterior a essa, que é a sequência. Que falava quando os judeus, os escribas, os fariseus, questionaram Jesus que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Porque vocês lembram que nós estudamos isso? Que não era por questão de higiene, mas sim por questão cerimonial. Era uma regra estabelecida que o indivíduo para purificar-se, não purificar-se moralmente, ele precisava lavar as mãos antes e durante as refeições. Lavava as mãos e molhava até os cotovelos com as mãos para cima, a fim de se tornarem puros. Como se o lavar as mãos torna alguém puro no que diz respeito à questão moral e ética. Isso a gente sabe que não. E Jesus, lógico, a gente aí, temos que esquecer a questão da higiene. Jesus não estava abortando nesse sentido, mas sim no sentido da questão moral realmente, da questão ética. E aí, essa questão cerimonial, Jesus desqualifica e diz que não é daquela forma. Então, Jesus fala na semana passada, nós falamos do honrar pai e mãe, que eles também não cumpriam. Eles descumpriam a lei de Deus para satisfazer as suas vontades e aí criavam regras que não tinham nada a ver verdadeiramente com as leis de Deus. E nós estamos hoje aqui estudando mais a continuação disso e vamos tentar aqui buscar um entendimento para tudo isso. E aí tem uma passagem, aproxima-se de mim com a boca. Conforme registra a tradução Almeida, são palavras baseadas nos evangelhos antigos, nos mísseis antigos. C, F, G, K, M, F, X, Gama, Delta, Teta, Fan, Pi, são vários que usam essa frase. As traduções, King James, Almeida, Comentada, F, A, M, retém essas palavras. Só para a gente tentar entender isso aqui. A gente vê que em alguns mísseis antigos tem, outros não. No entanto, não figuro nos mísseis mais antigos. Nos mais antigos, aproxima-se de mim com a boca, não estão no mais antigo. Incluindo o Aleph, o BDLT, o 33, o 134, que isso aí são nomes, os códigos dos mísseis antigos. E todas as traduções usadas para comparação neste comentário, que são em número de 14, 9 em inglês e 5 em português. Com exceção daquelas mencionadas acima daquilo que nós estamos falando. No texto de Mateus, essas palavras foram acrescentadas baseadas em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ele mesmo não a citou originalmente. A gente vê que isso foi um acréscimo. E os estudos hoje mostram que isso aí, essa frase, não é o contexto em si, não é o texto todo. Mas essa frase, ela foi inserida depois. Porque a gente vê que os mais antigos, as escrituras mais antigas, as cópias mais antigas, não têm essa frase. Ele mesmo não a citou originalmente. Mateus não a citou. A citação foi alicerçada na septuagésima, mas não corretamente. Ela foi colocada lá, mas não saiba corretamente. Por diversas vezes, Jesus lançou mão da escritura do Antigo Testamento. Como um espelho que mostra o caráter falso da religião judaica. Ele mostrava passagem do Velho Testamento. Jesus era um judeu, a gente não pode esquecer isso. Para mostrar que existia um caráter falso na religião. Porque eles usavam muitas coisas que não eram baseadas nas leis divinas. Eram baseadas nas leis dos homens. E muitas vezes essas leis dos homens revogavam as leis divinas. Então Jesus questionava isso. E ainda que Isaías não tivesse proferido profecia especial no tocante àqueles homens, o caráter demonstrado por suas palavras aplicava-se a eles. Jesus estava falando desses homens. A religião não envolve o coração. Que não envolve o coração e o caráter íntimo do homem dificilmente pode ser aprovada por Deus. A religião tem que ter como objetivo nos levar a Deus, nos religar a Deus. Mas através da nossa transformação moral e ética. O nosso íntimo tem que ser mudado. Quando a religião não tem esse objetivo, claro, não é uma religião aprovada por Deus. Porque ela não leva o indivíduo a Deus. Religião é um dos mecanismos que nós temos para nos religar ao Pai Criador. Nos religar a Deus. Se a religião, de alguma forma, não tem esse objetivo, não leva os indivíduos dessa forma, ela está falseada nos seus objetivos. Então não deve ser uma religião, que podemos dizer assim, que deve ser levada a sério. Realmente, gente, a religião autêntica requer que um homem inteiro seja envolvido. Porque não pode se separar de sua vida. Mas é a própria vida do homem. Assim, a religião, ela passa a ser a própria vida. Do homem inteiro. O homem integral, como diz Joana de Anja. Nós temos que ser inteiros. Corpo, alma. Nós temos que ser inteiros. Não dá em mente, né? Nós não podemos dividir isso. Antes de tudo, o homem é um ser espiritual. Nossa origem é espiritual. A verdadeira religião fala sobre o destino e o alvo desse ser espiritual. E isso é o que realmente importa, gente. É isso que importa. A alma que não reconhece esse tipo de fé ou religião continua tateando nas trevas e não está caminhando pela estrada que conduz de volta a Deus. Religar. Religar o indivíduo a Deus. A religião daquelas autoridades religiosas que a gente está vendo aqui, mencionada nesse texto, né? Não inclui a base apropriada daquilo que meramente proferiam com seus lábios. Eles proferiam coisas com os lábios, mas agiam de formas diferentes. Porque Jesus fala que o adoravam com os lábios, adoravam a Deus com os lábios. Mas não com os atos, não com a mente, não com as atitudes, né? Falando assim. Então, a gente observa que tem alguma coisa que não está adequada. E Jesus questiona isso. E aí ele fala assim, em vão me adoram. Em vão me adoram. A expressão em vão tem recebido diversas interpretações no Correio do Tempo. Eu vou citar aqui duas delas. A adoração daqueles homens não produzia frutos. Isto é, não havia nela resultado moral nem fundamento legítimo. A adoração daqueles homens não produzia frutos. Aquilo não se transformava. Não fazia nada de bom nem pra eles nem pra humanidade. Não havia nenhum resultado moral nem fundamento legítimo. Porque elas não estavam, as atitudes, não estavam fundamentadas nas leis divinas. Então, isso é uma coisa que nós temos. E a segunda interpretação. A sua adoração era vazia, pois embora fosse aprovada pelos homens, não gozava da aprovação de Deus. Por isso é que jamais produziu fruto verdadeiro. Provavelmente, em parte, ambas essas ideias expressam a verdade. Em face de terem alçado as regras humanas ao mesmo nível dos mandamentos de Deus. É verdade. E a gente não vai muito longe disso, não. Nós estamos falando de dois mil anos atrás, mas se nós trouxermos para os dias atuais, nós vamos ver muitas regras, muitas ideias, muitas leis que são criadas dentro das instituições religiosas, que não têm nada a ver com aquilo que realmente é divino. E a gente pega essas regras que são dos homens e nivela com as regras, com os mandamentos divinos. E aí, claro, isso tudo invalida a verdadeira adoração a Deus, como Jesus fala. Se você nivela o que é lei humana com o que é lei divina, você vai, claro, na atual condição da humanidade. Você vai, claro, estar invalidando. Não dá para a gente pensar de outra forma. As relações do homem com Deus têm que ser baseadas nas leis divinas. A relação do homem com o próprio homem tem que ser baseada nas leis divinas. Nós temos as leis humanas, que regem muitas coisas, mas as leis divinas são soberanas a tudo. Vamos lá, as doutrinas e os mandamentos. Não há alusão nos artigos de fé, mas aos preceitos ensinados como obrigatórios, como, por exemplo, ritos de lavar a mão, são doutrinas, conforme eles os ensinavam. Isso aí são doutrinas. Existem doutrinas estabelecidas pelos homens. Agora, os mandamentos. Aqui estão em foco as regras especiais dos judeus, em contraste com os eternos mandamentos de Deus. Aqueles homens praticavam muitas coisas difíceis, como o jejum, as orações, o cuidado com as sinagogas e etc. E, de modo geral, um zelo extraordinário. Com zelo extraordinário. Eles faziam tudo isso. Mas a seguinte citação da literatura judaica ilustra a questão. Olha só. Seu temor por mim não se fundamenta em um coração perfeito, mas tem base nos mandamentos ensinados pelos homens. Isso significa que a religião judaica tradicional foi criada pelos homens e não reconhecida a autoridade de Deus. Porque aquela religião judaica chegou a tal ponto que ela já não reconhecia mais a autoridade de Deus. E as regras dele variam mais que as leis divinas. Eu vi a regras de lavar as mãos, do jejum e tantas outras. Tantas outras. E regras que muitas vezes invalidavam as próprias leis, os mandamentos divinos. Isso era um fato, uma verdade que nós não podemos esconder. Está ali. É claro, nítido isso. Olhando o evangelho de Jesus, a gente vê como isso incomodava o Cristo. Como ele questionava os judeus no que diz respeito a isso, os escribas, os fariseus. Jesus os questionava nisso. Não deixava passar em branco. Isso ele levava sempre nas suas discussões. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo de 8 a 11. Que fala o seguinte. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lares. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós estamos hoje estudando essa parte, uma parte importante, como todas as outras partes do Evangelho. E vamos dando continuidade a tudo isso. Vamos lá, olha só. E outra frase que nós temos. E tendo convocado a multidão, Jesus sabia que era impossível esperar que as autoridades religiosas entendessem, ou pelo menos que aceitassem as suas ideias e declarações. Especialmente no caso dos espiões enviados de Jerusalém. Aqueles escritos falizantes eram uma comissão que era enviada por Jerusalém, que eram espiões. Estavam ali com a finalidade exclusiva de entrar em xeque com Cristo. Na tentativa de friar ou eliminar sua influência junto ao povo. Eles queriam neutralizar Jesus. Esse era o objetivo. No entanto, Jesus entregou o seu caso e os seus argumentos ao povo. Jesus falava ao povo. Ele estava preocupado com os escritos, com os fariseus. Ele até respondia muitas vezes os seus questionamentos, mas ele estava preocupado com o povo. Nota-se que, em última análise, Jesus nem respondeu as perguntas daqueles homens. O fato é que deve ter provocado grande ira. Porque, às vezes, ele falava para o povo e não se referia diretamente a ele. Isso, eles se achavam importantes. Como é que alguém menospreza a presença deles? E aí ficavam com muito ódio do Cristo e tentavam, de todas as maneiras, destruí-lo. Jesus demonstrou coragem, pois estava em vestir de autoridade tão grande que poderia até decretar a sua morte. Eles tinham muito poder. Jesus, entretanto, não foi menos rigoroso com ele do que fora com as autoridades religiosas da Galileia. É possível, gente, que o Senhor tivesse agido assim por saber que seria inútil qualquer tentativa de reconciliação com eles. Eles estavam pré-destinados a condenar o Cristo. Eles não iam aceitar qualquer tipo de reconciliação, então não adiantava qualquer argumentação porque não ia resolver. De fato, nem haveria oportunidade para essa tentativa, porque aqueles homens não queriam ouvir argumentos. Eles queriam motivos para acusar. Assim, a tensão foi aumentando cada vez mais, conforme Jesus ia falando. E o tempo de que Jesus dispunha se foi abreviando cada vez mais. O tempo dele foi encurtando, porque eles foram cada vez mais buscando meios para crucificar o Cristo. Sabendo que não havia esperança para aquelas autoridades, Jesus voltou sua atenção às multidões. E ao fazer isso, ensinou o que realmente torna o homem imundo. O que sai da boca. As palavras que são oriundas do pensamento. É isso que torna o homem imundo. E não o que entra. Não a alimentação. Jesus deixou isso claro, para que não houvesse dúvida. Ouvi e entendei, Jesus fala. Essas palavras representam o original do Haddad de Jesus, neste caso. Porquanto as palavras, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Que aparece em diversas traduções. Não estão certas. Em Marcos 7,16, que é o paralelo dessa passagem, não são autênticas. Marcos colocou isso, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pelos estudos. Claro, e a gente levando em conta que Mateus é a fonte mais segura. Porque foi o que ouviu. Comparando a Marcos, é claro. Nós vamos ver o que Jesus fala, né? Ouvi e entendei. E não, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso foi usado em outras passagens. Mas não nessa. Os mísseis mais antigos, como o Alessio, o Beio, o 28 e alguns outros. Não as contêm. É por isso que a gente nos leva a crer que essa palavra, essa frase, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, não é verdadeira. Em outras passagens, né? Essas palavras são autênticas, são usadas por Jesus. Mas não nessa. Isso é só como curiosidade. Não é o que entra pela boca, Jesus falou. Jesus convocou a multidão a fim de ensinar-lhes o que realmente contamina o homem. Ele estava querendo deixar isso claro. Os líderes religiosos judeus muito se preocupavam com a contaminação e usavam de muitos atos cerimoniais para se livrar daquilo que chamavam de comum ou impuro. É o lavar as mãos, coisas externas que eles achavam que purificavam o indivíduo internamente. Possuíam regras e números que tratavam das coisas que tornavam uma pessoa imunda. Isto é, que a incapacitava de adorar a Deus. Porque assim, o indivíduo que era imundo, que se tornava imundo, ele não podia adorar a Deus. Ele ficava proibido de adorar a Deus. Então eles criaram algumas regras desse tipo, alguns atos externos que resolviam o problema. Artificialmente. Porque na verdade o problema continuava. Para aqueles cerimonialistas, a contaminação era algo muito sério. Eles acharam aquilo muito sério. Jesus, entretanto, mostrou conforme ilustra o verdadeiro problema e a contaminação moral. Conforme ilustra lá no versículo 18 a 20. E que não tem importância as coisas exteriores. Jesus deixou isso muito claro. A narrativa que nós encontramos em Atos 10, 15, mostra que Pedro ainda arraigado na tradição rabínica, como todo o povo, só muito vagarosamente aprendeu essa verdade. Pedro foi aos poucos. Como os apóstolos também foram aos poucos, todo mundo foi aos poucos. Apesar de sua longa convivência com Jesus. Os apóstolos tiveram uma longa convivência com Jesus, mas mesmo assim ainda traziam arraigado aquilo. Para Jesus, os princípios éticos que importam estão relacionados mais adiante. É-nos difícil calcular exatamente o impacto que essas palavras devem ter causado, tanto entre a multidão, como entre os espiões enviados de Jesus a mim. Porquanto nós apenas ouvimos falar nesse fato até nos divertimos com as leis cilindriais de judeus. A gente acha hoje uma coisa ridícula, que não tem muita fundamentação. Mas para eles, na época, era muito importante. Então, a gente tem que entender que eles chegaram a tal ponto que isso era mais importante para eles, que era verdadeiramente as leis de Deus. E Jesus continua falando sobre isso e explicando. Para aquela gente toda, deve ter sido doloroso ouvir mensagens sobre o verdadeiro caráter das leis cilindriais, que negavam que aqueles ritos tivessem algum valor. Deve ter sido terrível isso. Sabemos que as autoridades religiosas não aceitaram as explicações disso. Isso é muito claro, do que certamente foram acompanhadas pelas multidões, com exceção provável apenas de alguns poucos. Porque era uma tradição, é assim, era um externo. Hoje a gente pode comparar, por exemplo, com uma pessoa ir na igreja e confessar. Se confessar dos seus pecados e ficar absolvida. Recebe uma penitência qualquer de fazer tantos Pai Nostra, tantas Aguai Marias, e pronto. E não resolve o problema. É, a gente substituiu. A doutrina ensinada por Jesus era verdadeiramente revolucionária. E diretamente contrária à doutrina que o povo estava acostumado a ouvir nas sinagogas desde a infância, desde criança. E que até ali haviam aceitado sem qualquer dúvida. Até então, aquilo era o certo. E Jesus vem e diz que não. A palavra contamina pode ter dois significados. Contaminação cerimonial que tornava o indivíduo indigno de participar da adoração formal e pública dos judeus. Primeiro significado. O segundo significado. Contaminação propriamente dita, isto é, que torna a pessoa espiritualmente maculada, indigna de participar da adoração pública ou particular ao Senhor. É provável que a ampla declaração de Jesus tenha incluído ambas as ideias. Ele falou das duas. Não podemos evitar de expressar aqui a convicção de que Jesus não recebeu os ensinos completos sobre as leis cerimoniais. Como também não recebeu todas aquelas leis por si mesma, não contradiziam os mandamentos de Deus. A mensagem geral do texto parece mostrar que Jesus simplesmente não dava valor demasiado às coisas superficiais. E claro que não dava. Conforme, evidentemente, ele reputava as leis cerimoniais abrangendo nessa classificação até mesmo aquelas que eram consideradas leis legítimas. Jesus simplesmente não... Lei cerimonial não tinha validade. O importante era que o indivíduo era, o que o indivíduo fazia, o que ele agia no seu dia a dia. Se essa conjectura reflete a verdade, pode-se compreender ainda com maior clareza por que razão a autoridade judaica votava um ódio a Jesus. De fato, ele ameaçou o próprio fundamento da religião judaica de seu tempo. Porque nessa época ele estava centralizado nas coisas ligadas às leis cerimoniais. A base era as leis cerimoniais. Jesus questionou isso. Com essas palavras, Jesus replicou as perguntas feitas pelos espiões de Jerusalém, mostrando que não dava valor a algum horrito da lavagem das mãos. Deixou claro isso. E que lavar ou deixar de lavar não fazia diferença nenhuma na oração a Deus. E nem era esse o elemento que podia contaminar cerimonialmente e moralmente o homem. Essa resposta era contrária a todos os conceitos que o povo costumava ouvir. E Jesus nem ao menos teve condescendência de dirigir sua resposta a quem lhe havia feito as perguntas. Jesus respondeu ao povo e não a eles. É provável que a declaração de Jesus tenha incluído a ideia de carnes e outros elementos proibidos. Que na opinião dos fariseus eram coisas que contaminavam o homem. Certo tipo de carne, carne com sangue, algumas coisas desse tipo. Diziam eles, as carnes proibidas são por si mesmas imundas e contaminam tanto o corpo quanto a alma. Isso é o que eles falavam. Está lá nos escritos judaicos. Essa sessão antecipa em sua totalidade o ensino do cristianismo tal como foi pregado pelo apóstolo Paulo. Exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Pelos fiéis e por quantos conhecem o plenamento da verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ação de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Primeira carta de Timóteo, capítulo 43, versículo 5. Ao meio da revisado e atualizado. A gente vê que Paulo já fala disso. Que não era nada do que eles estavam dizendo. Pode-se ver facilmente que esse ensino é contrário às doutrinas judaicas sobre as leis cerimoniais. que jamais teria sido aceito por eles. Diversos textos do Novo Testamento, como Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Também Almeida é revisado e atualizado. E primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícidas, mas nem todas edificam, nem todas missão. Também lá em Almeida. Mostram que o problema do alimento proibido, coisas reputadas e imundas, teve prosseguimento até mesmo no seio da igreja primitiva. E de fato, provavelmente, nunca deixou de ser um problema em regiões de forte influência judaica. Devemos reconhecer, gente, que nesse ponto Jesus não era um judeu comum. E este é um dos seus ensinos que ultrapassou a cultura judaica. E que mostra que, em alguns pontos particulares, ele foi mais do que mero reformador do judaísmo. Ele foi muito além de tudo. Ele reformou o mundo. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. A Rádio Rio de Janeiro apresentou